A questão da memória, a questão da medicina e, finalmente, a questão econômica do modelo de legalização. Sobre memória, teve um cientista israelense, Rafael Kuchulan, que foi o primeiro a identificar um dos princípios ativos da maconha, que é o PHC, início dos anos 60, que cerca de 20 anos depois identificou um receptor endógeno existente no nosso sistema nervoso que é, digamos assim, apropriado para se conectar com a molécula da maconha. O que mostrou que havia esse receptor, não porque, enfim, o ser humano já tivesse, digamos assim, uma programação biológica para fumar a maconha, mas porque havia um equivalente da maconha produzido endógenamente pelo próprio corpo. Na verdade, quase todos os neurotransmissores que nós conhecemos foram identificados a partir da analogia com o funcionamento de certas drogas. Então, aquilo que a gente chama de endorfina hoje, que é o componente que o corpo produz para fazer frente à dor, ele é, na verdade, a morfina endógena. A serotonina é também uma espécie de LSD endógeno, que foi identificado com a sua função neurotransmissora porque tinha uma analogia molecular das moléculas, enfim, uma molécula do LSD com a da serotonina. Agora, com a maconha, o que tem se descoberto é que os seus princípios ativos teriam uma função fundamental na regulação da memória. E, normalmente, as pessoas tendem a achar no senso comum que a maconha perde, faz perder a memória. Bom, a pergunta que se faz é, faz perder que tipo de memória e faz guardar que tipo de memória? O Nechulam falou, a maconha serve não para você simplesmente perder algumas informações na memória, mas para selecionar, para filtrar aquelas informações da memória de curto prazo que merecem ser estocadas numa memória de longo prazo. Eu queria dizer, por exemplo, tem coisas que merecem ser esquecidas. Em primeiro lugar, as coisas do dia a dia. Quer dizer, você gostaria de se lembrar de todas as caras que você viu no metrô hoje de manhã? Não, essas coisas precisam ser esquecidas. Depois tem um outro tipo de memória, que é a chamada memória aversiva. São as coisas ruins, que a gente não deve lembrar, traumas ou preocupações, mas que ficam vindo o tempo todo à mente. De certa forma, o que é a ansiedade? A ansiedade é a incapacidade de esquecer. É o fato de você ficar se lembrando excessivamente de problemas. Por exemplo, você tem uma prova daqui a duas semanas. Então, você precisa estudar para a prova. Mas o tanto é ficar se preocupando com o seu desempenho, ou, sei lá, um encontro amoroso, ou qualquer concurso. Então, as coisas não precisam ficar vindo à memória de forma, enfim, reiterada, porque acaba atrapalhando o nosso desempenho. O ideal é a gente se ocupar e não se preocupar. Então, a maconha teria uma função de ordenar o sistema mnemônico de forma a se filtrar às coisas que merecem ser lembradas. De se esquecer aquelas que são, na verdade, muitas vezes padrões rotineiros ligados, enfim, ao desempenho do dia a dia. Por isso que a maconha tem uma função muito importante nos processos da criatividade. E por isso que ela sempre foi usada por artistas. Porque, de certa forma, a criatividade é você se desprender dos padrões rotineiros de uma memória, assim, meio viciada, digamos assim, em coisas do dia a dia, ou mesmo em preocupações, e que pode, então, vir num estado, digamos, de uma certa inocência e passar a pensar em coisas novas. Do ponto de vista, isso pode ser encontrado de forma, enfim, muito mais profunda no livro que o Cidata Ribeiro e o Renato Mauscher, que são dois grandes neurocientistas brasileiros complicados, se chama Maconha e Cérebro. A última, assim, vem... Não, Maconha, Cérebro e Saúde. É uma editora do Rio de Janeiro, que eu não me lembro. Vieira e Leite. Como? Vieira e Leite. Vieira e Leite. Esse é outro grande neurocientismo. Então, bom, depois vocês anotam e procuram no Google que vão entrar achar. Finalmente, a questão da medicina. Eu não sei se fica claro que a gente tem, no terreno da medicina, uma situação absurda, em que grandes empresas capitalistas se aproveitam da preocupação das pessoas com a saúde para enfiar uma overdose de medicamentos absolutamente desnecessária. O maior problema de drogas na nossa sociedade, depois do álcool e do tabaco, não são as drogas ilícitas, mas são as drogas da indústria farmacêutica. É pelo que mais se morre de overdose, é pelo que mais as pessoas se viciam. O segundo medicamento mais consumido no Brasil é rivotril. Há pouco, quando o Luciano Láu se separava o parceiro, ele disse que foi tomar um porra de rivotril e mist. Enfim, rivotril é a droga que as pessoas usam para obter esse apaziguamento das preocupações, que é o chamado efeito ansiolítico, o efeito de quebrar a ansiedade. É claro que se a maconha fosse legalizada, provavelmente diminuiria a venda de rivotril. Por essa razão, a indústria do álcool, a indústria do tabaco, fizeram um lobby contra a legalização da maconha nos Estados Unidos. Se houvesse maconha disponível, talvez as pessoas não precisassem se embriagar tanto. A outra questão que está ligada ao tema da medicina é o fato de que existe uma espécie de colonização do imaginário, de que o saber dos especialistas vai trazer a solução para os nossos problemas. E aí, ao se falar de uso terapêutico, a gente não está tratando apenas desses aspectos que ele se referiu, que são, enfim, efeitos fisiológicos da quimioterapia, etc. Mas a gente trata também dos problemas psicoterapêuticos. E as queixas psicoterapêuticas, em geral, são puramente subjetivas, são mal-estares, pode ser insônia, pode ser, enfim, excessiva ansiedade. Essas preocupações, em geral, elas são melhor administradas pela própria pessoa que está sofrendo. Quem melhor pode aferir se o medicamento está surtindo e é feito ou não, se uma determinada dieta, um determinado padrão de exercícios, etc., está conseguindo melhorar ou não o estado subjetivo, é o próprio indivíduo. A medicina tenta sequestrar essa autonomia decisória dos indivíduos em relação aos seus padrões de vida, em geral, seja padrões dietéticos, padrões de ingestão de remédios, etc., e querer colocar as pessoas sob a tutela de um poder externo que, de forma heteronômica, ou seja, não autonômica, vai lhes estabelecer pautas de existência.